Pegar balito, pegar balito. Por que você tá tirando a casa com aquele? É lá, é ali ó, o churrasco, o perichisco, é manga verde com sal. Eita, aí... O pestisco. Manoel e toda a rosa palmeirão com a rosa no lado. Desliga esse negócio. Ela tava sendo a gaga de neve, né? Essa rua ficou me coçando, viu? A gente veio pro bar pra não passar mico, ó gente. O pior é que ele costa mesmo. Olha lá, tá fazendo a mulher do seu Bernardo. Quem eu? Manoel com essa rosa. Não, porque a mulher tava com um burro de frouxo. Já vai também, parece que é uma pombadira. Ah, vamos, pelo amor de Deus, esse cara. Sim, gente. Deixa dar um minuto. Estamos no bar da Asaleia. Eu aqui não vou nem me mover daqui. Desliga, desliga. Acabei de cadilho.